Vamos para um assunto leve, um assunto gostoso, um assunto maravilhoso, um assunto que é motivo de orgulho para a nossa região de Três Lagoas. Vamos bater um papo agora com a Elaine, que é gerente geral aqui do Aqualinda em Três Lagoas, aliás, em Andradina, mas vamos falar que é de Três Lagoas, porque é logo ali, é logo ali, só tem Castilho ali no meinho, mas é logo ali, esse parque maravilhoso. Elaine, eu gostaria de saber um pouquinho mais, vamos contar para os nossos ouvintes a respeito do Aqualinda. Vamos fingir que ninguém conhece o Aqualinda, muito pelo contrário, Três Lagoas já conhece o Aqualinda, o Aqualinda vem trazendo pessoas de todo o Brasil aqui para a nossa região, e Três Lagoas também impactada com isso, através do turismo, pessoas que vêm até o Aqualinda, depois vêm até Três Lagoas visitar a nossa Cidade das Águas, mas bom dia para você e conta um pouquinho mais dessa maravilha do turismo, do entretenimento, do abraço em família que é o Aqualinda. Bom dia. Bom dia, é um prazer estar aqui com vocês e bom dia a todos os telespectadores aí do programa. O Aqualinda é a nossa praia do interior paulista, é assim que a gente é reconhecido hoje. Nós temos hoje no parque uma visitação que, como você disse, vem de todo o Brasil, enfim, até de fora do Brasil, a gente já tem visitantes. A gente dispõe hoje de uma estrutura que é muito agradável aos nossos visitantes, né? Não é incomum eu ouvir os visitantes, relato dos visitantes me dizendo que quando fecha os olhos na nossa praia, tem a sensação de estar no Caribe, por exemplo. Que legal. Por conta das nossas águas claras, das nossas águas quentinhas, da nossa areia branquinha, né? Então isso é muito legal. E ter esse projeto turístico nessa região, nessa Andradina e região, ela fomenta muito o turismo, né? Que antes não era reconhecido como destino aqui nessa ponta do estado de São Paulo e hoje já vem despontando, né? Andradina hoje já é reconhecida, já tem o título de distrito turístico no estado. E agora a gente tem trabalhado bastante para ser reconhecido como instância turística. Então o parque, ele vem fortalecer isso muito, né? Esse setor do turismo lá em Andradina e região, né? Embora aqui a gente tenha muitos atrativos turísticos ambientais, vamos dizer, nós somos cercados por uma bacia hidrográfica muito importante, mas o parque, ele traz uma estrutura de entretenimento muito importante também para a região. E o entretenimento, ele é uma indústria, né? Sim. A indústria do entretenimento é tantas pessoas que são envolvidas direta e indiretamente com o entretenimento. Mas voltando na fala sua a respeito das águas ali, da areia, nada contra, aliás, uma praia maravilhosa você andar pelo nosso litoral. Porém, o tratamento que é feito diariamente, o cuidado que existe com as águas, o cuidado com a areia, esse cuidado, ele acontece 24 horas, né? Sim. Nós temos protocolos importantes de monitoramento de qualidade de água e areia que são supervisionados por profissionais extremamente capacitados e treinados, onde a gente faz análise não só fisico-química da água a cada duas horas, mas também análise microbiológica da água, né? Que nos garante a qualidade, não só sensorial, água quentinha toda hora, né? A gente monitora também as temperaturas da água pra gente garantir uma visitação agradável aos nossos visitantes. Por exemplo, agora no inverno a gente mantém a água a mais ou menos 35 graus. Que legal. Então, que dá uma sensação térmica bem gostosa aos visitantes e garante uma experiência positiva, né? Como também a gente faz análise da areia também, porque é importante a gente garantir essa qualidade dos nossos serviços, né? Prestados aos nossos visitantes. Que legal. Que maravilha. Ou seja, você não tem risco nenhum de ir pra lá e sair com a micose, com o bichinho geográfico, né? Porque você tá em um parque que é cuidado. Eles cuidam do Aqualinda pra que você possa apenas cuidar da sua família e curtir a sua família. E se divertir. Falando em diversão, falando em entretenimento, voltando nessa seara do entretenimento, uma das atrações são os dinossauros, né? Sim. E de quem veio essa ideia? Como que veio essa ideia, essa inspiração? E com certeza faz a felicidade da molecadinha também, né? Pra falar um pouquinho do Parque dos Dinossauros, eu preciso falar um pouquinho do Parque Aquático. Como nasceu o Parque Aquático, né? Claro. A gente, o doutor Mário Celso, né? Que é dono do parque. Ele já esteve aqui nessa cadeira já por algumas vezes. Sim. Um dos maiores empreendedores do Brasil. Sim. E tem uma visão fantástica sobre negócios, né? O doutor Mário Celso, quando pensou em inaugurar o Aqualinda, ele buscou uma tematização do Parque Aquático. Então, nós somos o primeiro parque no Brasil aquático tematizado. Nós temos um storytelling por trás do nosso parque. Então, não sei se você conhece... Sim, claro. Mas só pra contextualizar pra nossa audiência, a gente é ouvido e assistido pelo rádio e pela TV, então são veículos democráticos, né? Então, vamos explicar o que é o storytelling pra nossa audiência. Ah, sim. O storytelling é a história por trás da criação do parque, né? Então, nós temos um livro que conta a história do Aqualinda. Então, é isso que é o storytelling, né? Falando da história, né? Nós tínhamos um viajante, segundo a história, que estava vagando pelo espaço, teve uma pane na aeronave e ele cai no Aqualinda. E aí começa toda a história. Então, todo o nosso conteúdo, todo o nosso projeto de parque é baseado nessa história. Então, a gente brinca muito lá no parque que os nossos produtos, os nossos conteúdos são pra encorpar a história do Anton e seu amigo, que é o Au Au, não sei se você já viu, né? O cachorrinho. Então, nós temos o Anton, que ele é o nosso astronauta. Inclusive, tá no site, né? No site, é. E o cachorrinho, que é o seu fiel escudeiro. Então, pra contextualizar, ele cai, né? Quando a aeronave cai, ela cai dentro de uma floresta, cujo qual tem alguns animais, que são os dinossauros. E depois, ele andando pelas areias, ele chega na praia do vulcão, que é onde a gente tem o vulcão. E ali começa toda a temática do parque, né? O que leva os nossos visitantes a criar no imaginário deles, principalmente as crianças, grandes experiências, enfim. E daí nasceu o Parque dos Nossauros. Por quê? Porque aí a gente identificou não só uma oportunidade de negócio, né? Pensando em storytelling, né? Pensando na história do parque. Mas também diversificar a atratividade do parque, que deixa de ser um parque somente aquático e proporcionar a experiência de um parque seco, né? Por exemplo, essa semana nós tivemos dias de frio, de chuva em Andradina, não sei como foi aqui. E aí a gente teve essa migração das crianças para o parque seco, né? Hoje, no Parque dos Dinossauros, nós temos 22 atrações, 22 réplicas de dinossauros animadas. Nós temos uma tirolesa de 140 metros, que é uma novidade, inclusive, lá na região de Andradina, onde o visitante sobrevoa, entre as árvores, as réplicas dos dinossauros. Então, a experiência que ele tem é uma coisa, sim, fascinante. Única. Eu já saltei algumas vezes e posso garantir que é uma delícia, sim. É uma experiência bem legal você estar sobrevoando a floresta e vendo por cima os dinossauros, né? Que ficam se mexendo e com todo aquele contexto de som. É uma experiência fascinante, que agrada não só as crianças, como também os adultos, né? Pois é, muitas das vezes os adultos até dão a desculpa de levar as crianças... Pois é. ...para curtir o nosso Aquelinda aqui na nossa vizinha Andradina. Aliás, você falando a respeito do Aquelinda, eu me lembrava do Dr. Mário Celso aqui, dando entrevista para o nosso querido amigo André Milton, que está sempre acompanhando a gente. E ele falava que ele foi até a Disney e ele foi lá ver onde o Walt Disney, ele desenhou pela primeira vez o Mickey e ele se inspirou naquilo. Ou seja, o Aquelinda é muito mais do que simplesmente um parque aquático. Tem toda uma história, tem toda uma vida, tem toda uma vivência, uma experiência de empreendedorismo de toda uma vida entregue ali no nosso querido parque Aquelinda. Elane, para finalizar, como é que a gente faz para conhecer o Aquelinda? Quais as redes sociais do Aquelinda? Esse empreendimento que fomenta o turismo, esse empreendimento que une a família, esse empreendimento que traz pessoas de todo o Brasil e também do mundo até a nossa querida cidade de Andradina. Atendimento, também com certeza vocês têm ali todo um atendimento inclusivo para pessoas que necessitam ali da questão da inclusão, pessoas que são cadeirantes, pessoas que são surdas, tem todo esse atendimento, essa inclusão ali no parque. Como é que faz para conhecer o Aquelinda, site, redes sociais? Conta para a gente. O Aquelinda, nós estamos no mês de férias, com isso a gente está operando hoje de quarta a domingo, das 10 às 18 horas. Inclusive o Parque dos Dinossauros, né? Então os dois parques, tanto o Aquelinda e o Dinossauros, operando nesse horário. A gente está lá em Andradina, nas margens da Rondon, bem fácil de encontrar, né? Deixa eu só, me perdoe, mas deixa eu só te corrigir. Estamos ali em Andradina. Não é lá? Ali! É do ladinho, né? Pois é, ali. Ali, Andradina, depois do rio. É logo ali. É, depois do rio, né? É isso aí. Passou a ponte, Andradina. É, é isso aí. E estamos lá com as nossas redes sociais e nossa equipe de atendimento disponível para venda de passaporte, para conhecer o parque. Nós temos hoje, inclusive, você mencionou e eu queria enfatizar a questão da inclusão do parque, né? Nós temos uma equipe treinada a atender pessoas, principalmente, e a gente tem recebido uma visitação importante dessas pessoas portadoras do espectro autista. Nós temos uma sala hoje específica, desenhada para atender esse tipo de criança, né? Que às vezes desorganiza, né? Durante a visita no parque, porque tem muitos estímulos sensoriais, né? E essa sala, a criança pode ir, a família pode ir, ficar ali, até a criança acalmar, reorganizar e depois voltar para a experiência do parque. Hoje nós temos a equipe capacitada, inclusive, para atendimento em libras, né? Que é bem legal. Que legal. A gente identificou essa necessidade aí ao longo desses dois anos e a gente capacitou a nossa equipe para fazer esse tipo de atendimento, né? Então, nós estamos lá com águas quentinhas, esperando todo mundo agora nas férias de julho. Acabamos de inaugurar uma praia de 3 mil metros, a Praia dos Moais, não sei se você já viu. Que legal. Uma praia que ela é guardada, né? Nós temos os guardiões, que são algumas réplicas dos Moais. É bem legal, assim. É um ofurô de 600 metros quadrados dentro dessa praia. Então, assim, nós estamos agora, né? Em fase de desenvolvimento de alguns outros projetos que a gente estava, desde o início do ano, executando. Pro segundo semestre agora, a gente tem uma grande expectativa, que é a inauguração da nossa montanha russa aquática, que por sinal, já está com o seu percurso em quadros de sua totalidade montado. Então, a gente, se Deus quiser, até o final do ano, a gente deve estar entrando em operação com essa nova atração. Então, assim, temos grandes novidades. Temos algumas novidades que eu ainda não posso... Segredos. Segredos ainda, é. Mas a montanha russa aquática certamente será uma grande atratividade aí pro segundo semestre. Que legal, Elayne. Obrigado por sair logo cedo e vir aqui conversar com a gente, falar um pouquinho mais do Aqualinda pra gente vender o Aqualinda pra você que ainda não conhece o Aqualinda. Com certeza, depois dessa fala da Elayne aqui nos nossos estúdios, você vai querer conhecer o Aqualinda. E aproveitar também agora as férias, né? Se a gente for parar pra pensar aqui, pra você, sei lá, ir pra praia, você tem que primeiro consertar o carro, fazer uma revisão do carro, aí você coloca o carro na estrada, o carro tá sem seguro, e aí fica caro, e aí está de... Andragina, logo aqui, o Aqualinda tá lindo esperando você, como a Elayne disse, de quarta a domingo. Mas e segunda e terça? Segunda e manutenção do parque pra poder atender você ali de quarta em diante. Então, Elayne, obrigado por participar do nosso RCN Notícias e os microfones do RCN Notícias, do Grupo RCN, da Band FM, Cultura FM, da TVCHD e dos nossos treze veículos de comunicação estão sempre à disposição sua e do Aqualinda. Obrigado. Muito obrigado pelo convite, foi um prazer falar com vocês e todos os espectadores. E venham, vamos pro Aqualinda, como você disse, é logo ali, tá te esperando, o parque tá te esperando com águas quentinhas, cristalinas, e pra quem não quiser, né, ficar na praia, você pode conhecer o Parque dos Dinossauros, que já tá em operação e tá sendo um grande sucesso. As crianças ficam malucas quando chegam lá e vê aquele monte de dinossauro se mexendo, emitindo aqueles sons, é bem interessante, é a experiência do visitante. Que legal. Muito obrigado, Elayne, participando aqui do nosso RCN Notícias.